Olá, sejam bem-vindos ao Offshore Connection, o programa do BTG que vai conectar você com os mercados globais e investimentos internacionais. Eu sou Carolina Okamura do time de Portfólio Solutions Internacional e trago aqui mais um episódio para falar sobre a atualização dos mercados globais. Hoje eu trouxe o nosso CIO Marcelo Santucci. Tudo bem Carol? Seja bem-vindo e trouxe dessa vez o Ricardo Costa, nosso Portfólio Manager Sênior aqui do time também. Seja bem-vindo. Obrigado Carol, tudo bom? Tudo bem. Bom, então vamos fazer uma atualização aqui do mês de outubro. Essa semana a gente teve o nosso Comitê de Investimentos Globais que acontece mensalmente. Eu queria aproveitar um pouco que está super fresco, foram dois dias atrás. Ricardo, fala um pouquinho para a gente, explica um pouquinho como é que é esse processo desse comitê, como é que funciona e aí depois vamos comentar também os principais temas abordados que aconteceram em outubro. Legal Carol. Não, combinado. O nosso Comitê de Investimentos no final das contas é um processo base, a base da nossa definição de alocação de portfólio, principalmente no que se refere aos movimentos táticos. Então a gente segrega ele entre uma discussão de cenário macroeconômico, estratégias com relação à alocação, uma avaliação do preço dos ativos dos mercados, então o que está embutido no preço dos ativos de risco para frente, esse cenário precificado nesses ativos e por fim a gente fala da nossa alocação. Então como a gente quer se posicionar nesse contexto com base na nossa expectativa do cenário e o que a gente está avaliando de assimetria nos riscos. Então para onde que os preços estão apontando que o mercado vai. E aí com base nisso a gente faz a nossa alocação, buscando alguma proteção de curto prazo ou alguma alocação mais tática para se apropriar de alguma oportunidade específica. É interessante, Ricardo. E também a gente tem times, todos os times, as pessoas que estão sentadas ao redor do mundo do nosso time, também participam desse comitê, até porque a gente fala sobre os mercados globais, sobre investimentos internacionais, então também nós temos inputs de todo mundo que está sentado do BTG ao redor do mundo, né Santucci? Exatamente, Carol. Esse comitê global que acontece mensalmente, ele tem a participação ativa do nosso time de investimentos, que está baseado não só em São Paulo, mas também Colômbia, Chile, pessoas sentadas no escritório de Miami, Nova York e também Europa. A turma de Portugal também traz os seus inputs com suas contribuições para esse processo de investimento, essa leitura dos ativos, das tendências globais, que vai ser exatamente com todo esse arcabouço, a gente vai juntar essas informações e a gente chega, como o Ricardo mencionou, às conclusões do que fazer com as carteiras, se elas estão adequadas à situação atual e preparadas para o que a gente acredita que possam ser os acontecimentos futuros e o comportamento dos mercados. Bacana. E aí, dentro desse comitê, vamos falar um pouquinho de outubro, o que aconteceu, quais foram os principais temas abordados e discutidos sobre outubro? Perfeito. Assim, os temas básicos que a gente tem visto, os temas atuais, são claramente as economias globais desenvolvidas estão ainda sobreaquecidas, os bancos centrais ao redor do mundo estão fazendo um trabalho de combate a essa inflação através de elevação de juros e a grande discussão que temos, que teve em outubro, a gente continua ainda sendo uma discussão, é a questão da taxa de juros americana, qual é o nível adequado, qual o ritmo de alta adequado para exatamente combater a inflação. Então, primeiro, a gente tinha temas de recessão, foram discutidos ali, o mercado estressou esse tema de recessão ali no mês de junho. Atualmente, o tema é exatamente o quanto que é essa taxa terminal, até onde o FED tem que chegar e se ele deveria estar ou não diminuindo essa velocidade de alta. Então, essa é a questão, obviamente, os temas ainda do lado da inflação seguem, mercado de trabalho e inflação são dois temas que a gente discutiu no GIC, no Comitê de Investimentos Global, exatamente porque são temas que o mercado olha para entender essa batalha entre subir juros e a inflação cair, em que tempo isso acontece. Obviamente, tem as questões geopolíticas, que também fazem preço, até pelo canal da oferta, mas são temas que o Comitê abordou, o nosso Comitê de Investimentos abordou. Interessante. E a gente tem que, pensando regionalmente, vamos começar regionalmente agora, Ricardo, fala um pouquinho das principais economias, principalmente China e Europa. O que vocês viram de principais acontecimentos em outubro? Mudou alguma coisa? O que está se esperando aí para os próximos meses na China e Europa, principalmente? Que são duas economias que a gente está olhando bastante, né? É, com certeza. Acho que quando a gente fala em alocação global, o mercado de capitais globalizado, a gente não pode deixar de lado a influência que as grandes economias têm nos preços ativos, né? Interconectados, né? Globalmente. Então, quer dizer, a gente não pode deixar de falar, né? No nosso Comitê, com relação, como você bem mencionou, na economia chinês e economia europeia, e naturalmente, né? Também a principal delas é a economia americana. Então, falando um pouco de China, né? Acho que a grande discussão que a gente teve no mês passado foi muito relacionada ao desafio geopolítico, né? Da região, né? Então, quer dizer, toda essa incerteza política, né? Que a gente, aqui no Brasil, já está muito acostumado, né? Com incerteza política, né? Então, a gente já incorpora bastante isso, né? Em termos de alocação e lá fora, né? Também da mesma maneira, né? Então, quer dizer, os riscos geopolíticos naturalmente afetam no preço dos ativos. E o que a gente viu na China no mês passado foi uma confirmação do Xi para o seu terceiro mandato presidencial e o que acabou preocupando um pouco mais os mercados, né? Ao longo dessa nomeação foi o reforço que ele colocou no discurso com relação a uma política um pouco mais totalitarista, né? Então, uma política mais intervencionista do Estado na economia. E deixou um pouco de lado, né? Aquele discurso dele mais liberal no início do primeiro mandato que ele colocou, né? Então, isso acendeu uma, de certa maneira, uma luz amarela nos mercados, né? A gente viu alguma correção dos ativos, mas reforçando, né? Essa tendência do Xi, né? De visar aquela política de prosperidade comum, né? Que a gente já discutiu aqui em outros fóruns, né? Então, uma política mais inclusiva, né? Uma política do Estado buscando, né? Um bem-estar social, né? Para a população como um todo, né? Isso acaba penalizando, né? Um pouco nesse livre comércio, como a gente mencionou, seja a participação da China no mercado global, seja a própria geração de lucro, né? Das empresas chineses. Então, a Bolsa teve essa correção. Mas vale ressaltar, né? Que olhando para frente, a gente ainda enxerga um crescimento potencial da China muito relevante, né? Então, isso é um risco de curto prazo, né? Que o mercado adicionou, mas a gente entende que, né? Para você manter essa política de prosperidade comum que a China tem defendido, isso vai ter que gerar, né? Um crescimento da atividade, né? Então, isso vai ter que gerar um resultado, né? Das empresas, mais renda para a população como um todo, que acaba também fazendo com que, né? Os investimentos na região, para o médio e longo prazo ainda sejam atrativos, apesar desse risco de curto prazo. E que também, né? A gente discutiu com relação, né? Os outros riscos, né? Que a gente enxerga na região nesse curto prazo, relacionado à política da China de tentativa de redução dos novos casos de Covid, né? Que acaba penalizando muito, né? A retomada da atividade junto com a crise imobiliária, né? Então, a gente ainda vê esses dois fatores pesando, né? No curto prazo na China, mas de novo, no médio e longo prazo, a gente ainda vê um crescimento potencial bom para a região, né? Então, a gente acha que, nesse momento, né? Ainda tomar um pouco mais de cautela, dado os riscos geopolíticos que a gente avalia essas políticas de tentativa de contenção de Covid que acabam penalizando muito a atividade, né? E tiveram notícias também, né? Agora que acho que impactam na política da Covid-0, né? Boas notícias, pode ser, né? Sobre a vacina lá na China. Como é que vocês estão vendo isso? Essa é uma boa pergunta, assim, porque no final das contas, acho que no curto prazo o mercado tem olhado muito para essa questão, né? De quão sustentável vai ser essa retomada da economia chinesa, né? E quanto que isso não é um voo de galinha até o próximo fechamento, né? Da economia, né? E a China já tem sinalizado, né? Ou tem demonstrado algum interesse de utilizar algumas vacinas do Ocidente, né? O que até então não era realidade. Então, hoje o discurso já passa a ser um pouco mais ameno com relação a isso. Isso vai trazer uma imunidade maior da população e vai permitir uma reabertura um pouco mais consistente, né? Então, o mercado reanimou muito quanto a isso, né? Então, foi uma sinalização muito importante. Agora, a gente, né? Acho que tem que ver ainda uma tendência mais clara, né? Nesse sentido, para de fato mitigar esse risco. Mas, realmente, como você bem mencionou, né? Acho que o mercado tem precificado muito, né? Voltando àquele ponto de assimetria, o que está no preço. O mercado tem colocado muito no preço de que, né? Esse curto prazo vai ser mais difícil. A atividade tem uma retomada robusta, né? Então, se a gente tem uma notícia contrária, né? A gente está suscetível a esses ralis mais intensos que foi o que aconteceu. É, e até para complementar, acho que esse é um tema que o mercado opera com relação ao mundo emergente barra China, né? Essa velocidade e reabertura da China, dado que ela tem estado fechada em função da política de Covid-0, qualquer notícia que possa trazer alguma expectativa de uma reabertura um pouco mais acelerada, acaba trazendo uma um pouco um efeito positivo para os mercados. Acho que a grande discussão, quando a gente olha um pouco o crescimento, esse ano, ano que vem, ainda é um crescimento que a gente imagina que seja abaixo do potencial, mas no médio e longo prazo, como o Ricardo mencionou, as coisas tendem a se normalizar. Essa questão de o timing, dessa reabertura, acho que é relevante um pouco para os preços mais de curto prazo, né? Então, acho que isso que o mercado tem observado. Preços de commodities e preços relacionados aí à atividade global também. E é muito importante, né? A gente olhar para a China, uma economia muito forte, grande, que impacta, a gente viu como impacta globalmente, né? A gente sentiu isso. Agora a gente está com o João Scandiuzzi está lá na China, então em breve teremos novidades aí direto da fonte também para nos atualizar. Quando ele chegar, a gente fala um pouquinho, mas é importante estar sempre de olho aí na China, falar um pouquinho e aí vamos falar um pouquinho também agora de Europa. A Europa está um pouco, né? A gente vem falando sobre isso, o João Santucci, sobre a Europa está mais próximo de uma recessão, como é que ela está reagindo a essa questão de energia? Fala um pouquinho, assim, em outubro, né? Teve algum movimento diferente, algum acontecimento? A Europa, ela também segue, né? Vamos dizer assim, entre aspas, o seu inferno astral, né? Um pouco, uma dinâmica também um pouco semelhante aos demais países do Ocidente, no sentido de que a inflação lá é um problema, né? Diferente da China, que a inflação atualmente não é um problema, né? A Europa é um grande problema, né? Assim como as demais regiões. E também porque, né? A Europa importa grande parte da sua matriz energética, né? Da sua fonte de energia. E essa limitação decorrente do risco geopolítico da guerra, né? Que acaba impactando direto a região da zona do euro, foi um fator super relevante, né? Que impactou em termos de racionamento energético e já colocou a Europa em recessão antes dos demais países do Ocidente, né? E um problema que a gente viu na Europa no mês passado foi que, né? Essa inflação que inicialmente era de vinda de um choque de oferta, ela se contaminou para a demanda, né? Se contaminou para o setor de serviços, contaminou para o salário, para os aluguéis. Então, a inflação, ela passa a ser um pouco mais recorrente, né? E também, diferente dos Estados Unidos, a Europa, ela segue numa política fiscal mais expansionista, né? Então, quer dizer, os governos, né? Dado esse choque de energia maior do que as outras regiões, os governos têm ainda seguido na transferência de renda para suavizar esse custo para a população. E o problema dessa política fiscal expansionista é que ela aumenta a renda disponível, num cenário que o Banco Central está tentando controlar a demanda. Então, você coloca, no final das contas, mais lenha na fogueira no sentido de ter mais juros. Então, isso acaba ainda gerando uma incerteza grande nesse mercado, né? O que foi muito positivo no mês passado, né? Na região da zona do euro, de novo, né? Voltando naquele ponto de assimetria, né? É importante não só a gente avaliar a nossa expectativa, a expectativa, né? Com relação ao cenário macro, mas também o que está no preço, né? Então, o mercado já tinha um cenário bastante negativo, né? Para a região e a gente acabou vendo alguns dados de estoques de gás natural, né? De matriz energética acima do esperado. Então, aliviou um pouquinho essa crise energética, mas ainda a incerteza segue na mesa, né? Então, acho que isso ainda pesa nos mercados, né? Mas o ponto de inflação é o ponto central da discussão do mundo e a Europa também não escapa disso, né? E os bancos centrais focados, né? Em controlar a inflação e subindo os juros, né? Exatamente. A mensagem dos bancos centrais parece muito alinhada e tem procurado, né? Tanto o Banco Central americano, o Banco Central da zona do euro, o Banco Central europeu, tem procurado dar sinais de que eles vão buscar a meta de inflação. Então, nesse momento de combate à inflação, que a inflação está muito alta, muito mais alta do que essa turma estava acostumada e está se mostrando ainda persistente, eles não podem afrouxar o discurso, né? Além de dar, entregar juros, eles precisam estar com o discurso alinhado e duro, senão corre o risco do mercado próprio, a correção dos ativos acabar afrouxando as condições financeiras, o que acaba não combatendo a inflação. Então, acho que realmente o compromisso com a meta parece, as suas metas parece ter se reafirmado as mensagens que a gente tem recebido dos banqueiros centrais. É, vamos aproveitar até esse tema que a gente já entrou agora nesse tema. Você estava mês passado, né, em Washington, no encontro anual do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional. Conta um pouquinho, assim, as mensagens, o que você destaca, o que você viu ali de relevante nessa reunião, que eu acho que é super importante para a gente compartilhar aqui. Com certeza, Carol. Acho que as discussões desses encontros, encontro anual do FMI, tem não só banqueiros centrais, como gestores, gestores de fundos de pensão, de head funds, alocadores. As discussões, as mensagens que a gente acaba trazendo de lá foi que há um reconhecimento das autoridades monetárias, principalmente do mundo desenvolvido, claro, um reconhecimento que a atividade global está muito aquecida e que a inflação está muito alto e muito persistente. Então, parece que não tem muita novidade, né? Mas que bom que há esse reconhecimento. E também, acho que a parte interessante é que houve também uma ideia de, bom, dado que talvez os banqueiros centrais tenham ficado, talvez no início, um pouco atrás da curva, ou seja, a inflação subiu e ficou mais alta do que as metas e talvez os banqueiros centrais tenham demorado para agir. Uma vez que eles reconheceram, puxa, não só a inflação de demanda, mas teve a questão do choque de oferta quando veio a guerra da Rússia e depois a China, os banqueiros centrais olharam, olha, essa inflação tem que ser combatida e um tema que foi discutido foi a convergência entre o mercado desenvolvido e o mercado emergente. Em que sentido? Essa inflação está alta que nem uma inflação mais comum em mercados emergentes, então a dose do remédio tem que ser forte também como é parecida com o mercado emergente. Então, se for olhar o tamanho, a magnitude da alta dos juros, tanto o Banco Central americano como o próprio Banco Central europeu ou o próprio Banco Central da Inglaterra, a magnitude tem sido dose de mercado emergente, por isso talvez essa discussão de convergência. E o recado é que, principalmente ali dos membros do Banco Central, que fazem parte ali do comitê do Banco Central americano, foi de que, olha, talvez em 2022 a estratégia seja de front-loaded, ou seja, deixo apertar os juros mais rápido agora, até chegar a um determinado nível e depois, quando eu chegar a um nível alto suficiente, eu consigo reduzir a velocidade de alta e tentar olhar como é que está a função de reação dos dados, dados de atividade, mas na verdade de inflação. E a grande discussão é, ok, então 2023 talvez seja mais uma calibragem desses juros. E o que o mercado estava aguardando era, bom, quando que o mercado acabou chamando de pivô do Fed, quando que o Fed vai não mudar a direção, mas dar alguma sinalização de redução da velocidade dessa alta. Acabou, na verdade, acontecendo. Essa semana tem reunião do Banco Central americano e deixaram a entender que, olha, e talvez seja o momento de, só relembrando, o Banco Central americano deu uma de 25, uma de 50 e quatro altas consecutivas de 0,75. Então, o Banco Central americano passou a mensagem de que, olha, agora eu preciso também entender, esperar, olhar um pouco o efeito cumulativo dessa alta e, portanto, em algum momento, pode ser na próxima reunião ou na seguinte, fazer uma desaceleração da velocidade da alta. Não é cortar juros, não é parar, é só diminuir a intensidade da alta. Por outro lado, que ao mesmo tempo em que ele falou, talvez seja o momento de começar a desacelerar, ele também deixou na mesa a questão seguinte, talvez a taxa terminal tenha que ser acima do que inicialmente imaginado. Então, ele, essa aqui é aquela, um pouco a arte que o Banqueiro Central, de tentar suavizar a subida, mas sem parecer que ele vai afrouxar o combate à inflação. O que a gente chama de dar uma subida e ainda diminuir a velocidade do pace e ainda suar rock, suar duro, suar gavião, na tradução livre. Mas acho que ele conseguiu, o Jerome Powell conseguiu fazer isso. A gente viu um efeito óbvio mais negativo dos mercados, principalmente de bolsa para baixo e juros para cima, mas o que parece é que essa taxa terminal pode ficar mais ali na região de 5, 5,25 e por um tempo, ficar um tempo parado ali ou eventualmente algumas altas, talvez não consecutivas, mas uma outra alta de 0,25 para tentar exatamente ver como é que vai estar a inflação reagindo lá na frente. Novamente, existem incógnitas no mercado, as incertezas ainda estão na mesa, mas parece que quando você vê já o Fed começando a desacelerar a alta ou com intenção de desacelerar a alta, é porque dá para olhar um pouco que talvez o meio do caminho desse ciclo já tenha passado. Obviamente, a gente só vai saber quando vai parar de subir juros, quando realmente o árbitro apitar o final do jogo. Mas nesse meio tempo, a gente precisa exatamente entender como se posicionar, o que a gente vai falar um pouquinho de posições para frente, mas essa é um pouco a mensagem que veio de lá. E um alinhamento também com o Banco Central da Europa, também mesmo a cabeça de buscar a meta de inflação. Talvez, aí é um pouco leitura nossa, provavelmente a taxa terminal da Europa, pelas fragilidades um pouco que o Ricardo mencionou, pelas dificuldades da região do euro como uma área ali, como um bloco, a taxa terminal seja menor do que dos Estados Unidos, mas ainda assim houve compromisso de ficar com juros, de buscar a inflação na meta. Então, esse é o principal tema, esse controle da inflação e estar olhando atento a isso, porque isso impacta diretamente tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável. Então, até aproveitando que você está falando isso, que teve a reunião do Fed, ele subiu pela quarta vez consecutiva, 75 BIPs, saiu hoje o payroll, o mercado de trabalho continua, ainda foi acima do esperado. Acho que é importante também a gente comentar um pouquinho como é que o mercado reagiu e como isso impacta também nos ativos de risco e nas alocações e nos investimentos de todo mundo. No final das contas, esse ponto que vocês bem mencionaram, quer dizer, até onde vai essa alta de juros. E o Fed sinalizou que havia algumas condições ficarem mais claras, alguns fatores da economia terem mais clareza, para sinalizar onde ele vai parar, quando ele vai suavizar, toda essa suavização já passou, mas exatamente onde ele vai parar nessas altas. E um fator chave é justamente esse desaquecimento do mercado de trabalho, que está excessivamente aquecido. Então, os Estados Unidos chegou a ter quase duas vagas abertas para cada desempregado. Então, quer dizer, você poderia empregar toda a população da economia, ainda faltaria gente para ter vaga de emprego, para preencher as vagas. Isso joga o salário para cima, porque quer dizer, você precisa subir os salários para atrair essas pessoas. E salários mais altos aumentam a demanda, e é justamente o contrário do que o Fed quer. Então, esse payroll para cima, esses dados de mercado de trabalho ainda muito aquecidos, vão na linha contrária do desejo do Fed. Então, se conversa com, eventualmente, uma taxa terminal ainda maior. Então, esse é o grande receio do mercado. Poxa, até onde a gente vai parar nessa elevação de juros? E até onde o mercado de trabalho vai levar o Fed a subir os juros? Então, isso tem gerado muita incertezas nos ativos, e a consequência disso é uma inflação mais persistente. Então, quando a gente olha aquela inflação stick lá fora, então essa persistência inflacionária, ela tem elevado, ela tem se elevado e não tem ainda atingido aquele topo. Então, essa persistência inflacionária é mais sensível à política monetária, e que o Fed tem que intervir com mais juros, criar desemprego, criar capacidade ociosa na economia, para que você consiga amortecer esses choques de alta de preço. Então, o Fed está nessa linha, como o Santucci mencionou. E aí, é até interessante ver a comunicação do Fed, como ela vem mudando ao longo dos últimos semestres. Então, quer dizer, no período pré-Covid, o medo do Fed era não atingir um crescimento sustentável. Lembrando que o Fed tem um mandato duplo, de atingir a inflação na meta, e também ter um crescimento, uma meta de crescimento, de geração de emprego, de atividade como um todo. Então, no pré-Covid, quando a gente não tinha esse risco de inflação, que a gente vê hoje, ele estava muito preocupado com o crescimento. E aí, qualquer coisa que alterasse o crescimento, ele ia lá e cortava os juros. Agora, durante o Covid, é importante mencionar que ele mudou um pouco o discurso para emprego. Então, ele falou, olha, a gente está comprometido aqui na geração de emprego. Então, jogou liquidez na economia, reduziu os juros e por aí vai. E agora, o que o Santucci mencionou, quer dizer, o foco do Fed é voltar essa inflação para a meta, e acabar com essa corrosão do poder de compra no cidadão americano. Então, ele tem reforçado muito, e isso tem gerado, em contrapartida, esse risco, esse receio do mercado de onde que esse juro vai parar. E a taxa base da economia, ela precifica todos os ativos de risco. Então, se o juro sobe, é o que você mencionou, né, Carol? Todos os ativos vão sofrer com essa reprecificação. Então, acho que isso é um risco principal que o mercado tem avaliado. E explica um pouquinho, assim, vocês falaram a taxa terminal, né? O que que isso impacta e onde é que impacta, né? Tão importante a gente olhar para a taxa terminal e como é que ela impacta hoje nos ativos, né? Nos investimentos, assim, em renda fixa, em renda variável. Como é que isso é? Por que que isso é tão importante, né? A gente está olhando para isso e é tão falado. Eu gosto de dizer que a taxa de juros, né? Acaba sendo um árbitro aí da economia. Quando a gente tem uns juros muito baixos, né? Que foi o caso que a gente viu ali, década dos últimos 10 anos, 12 anos, os juros baixos, normalmente, as pessoas buscam mais ativos de risco, dado que o dinheiro, na parte de renda fixa, não vai ser remunerado. Ou uma taxa muito baixa. Então, há uma procura por ativos de mais risco, uma renda variável, mercado privado, outros investimentos. Quando a taxa de juros sobe, obviamente que você tem que fazer aquela decisão. Poxa, eu vou ser remunerado para deixar o meu dinheiro parado ou vou consumir? Se tu acha que o juros sobe mais, você tem uma propensão a diminuir o consumo e aumentar a poupança, aumentar para ser dinheiro a render. E também, a sua exigibilidade pelo retorno dos ativos aumenta também. Então, em outras palavras, você deixando dinheiro em títulos do governo americano, você recebia quase nada, abaixo de 0,5%, 0,25% ao ano. E agora, você tem uma remuneração, títulos de dois anos americanos estão pagando 4,7%. Então, houve uma elevação bastante rápida e uma magnitude também expressiva das taxas de juros. Então, hoje você fala, puxa, você consegue ter a aplicação, títulos de empresas classificados como grau de investimento, que pagam uma taxa, tem que ser superior aos títulos do governo americano. Então, o spread, a gente chama de spread acima, spread over. Então, uma empresa classificada como grau de investimento, provavelmente, existem alguns índices que mostram a média que essas empresas estão sendo negociadas, o yield, o retorno delas, é na casa de 1,5% acima de um título, 1,20%, 1,5% acima do título americano. Em outras palavras, se o governo americano paga 4,7%, você pode ter títulos pagando, na verdade, 6%, 6,20%, em empresas americanas classificadas como grau de investimento. Então, passa a ser um retorno interessante. Um risco baixo. Um risco pela classificação das agências como grau de investimento, um risco considerado baixo. E quando a gente olha para frente, todo esse movimento de elevação de juros deve, em algum momento, acarretar uma contração ou uma desaceleração da economia, que, por consequência, provavelmente vai também vir junto uma redução da demanda e da inflação. Então, quando a gente olha quanto que a inflação futura, a inflação esperada pelo mercado, que a inflação tem negociado vários vencimentos, essa inflação esperada pelo mercado lá fora, o break-even inflation, é o nome lá fora usado, está na casa de 2,5% nessa região. Ora, se você tem um retorno, vamos dizer, de 7%, e você tem uma inflação que seja um pouco mais que 2,5%, seja 3%, hoje é possível. Todo esse ajuste que houve de juros acabam trazendo oportunidades também. Então, hoje, o mercado de renda fixa oferece já retornos possíveis, esperados, na casa, vamos dizer assim, numa empresa, ou uma carteira de grau de investimento, na casa de uns 7%, e se a inflação para frente for na casa de 3%, a diferença disso é o juro real. Então, o juro real já é bastante expressivo, vai 3%, 4% de juro real potencial esperado. Não há garantias que isso vai acontecer, mas é o que se espera. Ou, se a gente olhar para o investidor brasileiro que está acostumado com as NTNBs, que são os papéis ligados à inflação, lá fora tem as TIPS. Falamos aqui um pouquinho no episódio do mês anterior sobre isso. Hoje, os papéis do governo americano que pagam uma variação da inflação mais um juro real, esse juro real hoje está na casa de 2%, positivo, 2%, 2,20%. Ele era negativo 2,5%, 3% há seis meses, um ano atrás. Então, também nos títulos ligados à inflação, lá fora você tem um juro real já positivo e atrativo. Então, a gente olha um pouco qual seria o juro médio ou que até o FED olha, o Banco Central Americano olha, seria mais na casa de meio, a 0,60%. Então, esse juro real que é possível olhar para frente está mais restritivo do que a média ou o que era esperado numa situação normal. uma analogia é a questão da escola. Talvez uma analogia aqui é a média para passar numa escola é 5 durante um bom tempo. E aí, por alguma razão, é desejado que mais alunos passem. Então, a média vai para 3. Então, muitos alunos vão passar, muitos alunos que eram estudiosos vão estudar menos, muitos alunos que não passariam com média de 5 acabam passando. Então, isso é quando a fartura, quando está mais fácil passar de ano na analogia, quando o sistema está irrigado de liquidez. Talvez muitos projetos que não andariam numa situação com juros mais altos acabaram recebendo dinheiro e chega um momento em que essa escola percebe que eu preciso restringir um pouco a quantidade de alunos que passam de ano. E ela eleva a média, não para 5, mas primeiro para 7. Porque ela precisa ficar mais restritiva, reeducar os alunos bons que pararam de estudar e os alunos que não estavam estudando que precisam começar a estudar. Então, por um tempo, você fica mais restritivo, existe um pouco um incômodo, obviamente, com os alunos e provavelmente com os pais que vão reclamar para a escola, um pouco esse incômodo, essa incerteza, esse barulho, esse ruído que a gente está vendo atualmente. Em algum momento, a escola percebe que ela pode voltar a uma taxa média que é mais adequada a uma situação normal e ela volta a média para 5. Então, na analogia, talvez os bancos centrais do mundo tenham ficado muito estimulativos durante os últimos 10 anos, vão agora buscar um nível mais restritivo, mais apertado do que o necessário, exatamente para trazer essa inflação para a meta e aí eles voltam para um nível mais baixo do que o atual, mas provavelmente mais alto do que foram os últimos 10 anos. Então, a gente está meio que nesse processo da média meio que indo para o 7, nessa analogia que a gente fez. Não, ótima essa analogia. Acho que fica bem claro para a gente entender um pouco o que está acontecendo, que é diferente lá fora. Esse mercado de juros funciona um pouco diferente daqui. E até coloquei aqui um slide que a gente mostra um pouco isso que você estava falando e como mudou tão rápido e tão pouco tempo a taxa de juros. Quer falar um pouquinho, Ricardo? Isso aqui também é um gráfico que ajuda a visualizar isso que está acontecendo. Nesse sentido, a gente também acaba sempre acompanhando um pouco, como o Santucci mencionou, essa taxa terminal que o mercado tem porque isso vai impactar em toda a expectativa de retorno dos ativos. Então, quando a gente olha para junho e para dar um pouco mais de cor nesse movimento que vocês mencionaram, o mercado precificava com uma taxa terminal de 3,5%. Então, quer dizer, o FED ia subir até 3,5% e depois cortar os juros gradativamente. E depois de todo esse movimento que a gente viu de inflação mais persistente, mercado de trabalho não suavizando, o Banco Central ainda super preocupado com a inflação, o mercado falou que ele não vai parar em 3,5%, vai ter que parar ao redor de 5%. Agora já está ao redor de 5,20%. Então, a gente viu toda essa elevação da taxa terminal que, sendo ela esse árbitro, esse termômetro da economia, a gente viu também uma oscilação grande nos ativos. Então, a renda fixa teve uma correção forte decorrente dessa elevação nos juros. A renda variável também, naturalmente, nesse ambiente de mais difícil captação, como o Santote mencionou, quer dizer, a prova vai ficar mais difícil, a média vai ficar mais alta. Então, essas empresas vão ter que estudar mais, vão ter que correr atrás do prejuízo. Então, o mercado corrige isso também, então, a renda variável também teve uma correção mais intensa. E, como o Santote mencionou, a gente fez alguns movimentos no portfólio para buscar uma complementaridade nesse cenário. Então, o juro real, por exemplo, ele se beneficiou desse cenário, apesar da alta dos juros, ele foi muito decorrente de uma alta na expectativa da inflação. Então, o juro real, que seria o seu juro ajustado a essa expectativa de inflação, ele ficou de lado nesse intervalo de setembro a outubro, desde que a gente colocou essa posição nos portfólios. Então, ele se beneficiou dessa inflação mais alta que a gente tem visto. E não só isso, mas também dentro da parcela de renda variável, a gente prioriza ações que sejam menos sensíveis à oscilação dos juros, então, que sejam mais protegidas num cenário de juros mais elevados. E a gente viu muito o mercado penalizar as ações que são mais sensíveis a juros. Então, esse tipo de ação são as ações de crescimento que a gente fala. São a growth, né? São as ações de growth, exatamente. E essas que não são sensíveis são velhos, né? São as ações de velho, exatamente. Que a gente chama que acho que é... Então, menos sensíveis. Menos sensíveis, exatamente. Então, as ações de growth acabaram sofrendo mais, as ações de velho protegeram bem o portfólio nesse contexto. Então, a gente foi adotando algumas posições para justamente estar preparado nesse movimento que o mercado fez. E as tips? No mês passado, você falou sobre as tips, estou vendo ela ali preta, né? Positiva, em outubro. Como é que vocês estão enxergando as tips nesse cenário também? Continua com a mesma visão? A gente foi... Esse movimento, né? Apesar do mês ter tido uma abertura de juros nominal, a gente viu as tips se beneficiarem, né? O Ricardo mencionou pela inflação que veio mais alta. e aí acabou acontecendo que o juro real acabou fechando, ou seja, ficando um pouco menor ali dentro das tips. Então, a gente fez aquisições quando houve um estresse das taxas, principalmente puxados ali, vocês devem lembrar, quando teve a questão do medo fiscal e a troca da primeira ministra da Inglaterra. O mercado de renda fixa na Inglaterra ficou sob estresse, acabou passando um pouco de estresse para os outros mercados de juros. nós também temos uma gestão ativa e tática também. Então, naquele momento, a gente viu um estresse, as simetrias interessantes no mercado de renda fixa. Então, as tips que a gente já estava olhando como um ativo interessante, a gente acabou incorporando para os portfólios em níveis interessantes. O mercado acabou tendo uma fechada, uma diminuição do juro real ali desse mercado. Então, acabou expressando nesse número positivo. A gente tem uma visão ainda bem positiva para os tips, para a taxa de juros, por ter um componente da inflação e por ter a situação em que esse juro real está mais alto, provavelmente, do que um juro real de equilíbrio. Então, está bem restritivo. Então, faz sentido. Bom, foi ótimo. Obrigada. Eu acho que a gente bateu aqui em todos os principais pontos e temas do que aconteceu em outubro. Obrigada, Ricardo, por estar aqui mais uma vez. Obrigada, Santucci. foi ótimo. Acho que a gente conseguiu explicar bem o mercado está desafiador, mas existem boas oportunidades também para frente. Obrigado, Carol. Obrigado. Obrigada a vocês que acompanharam a gente e aguardo vocês no próximo episódio. tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto